Hoje a equipe da Ricardo Nicolau Leilões tem a grata satisfação de estar aqui na Fazenda Platina. Eu tô aqui com o Juliano Antônio, olha, você tá vendo aqui alguns troféus. A Fazenda Platina que é sempre muito bem premiada e por estar levando apenas um aperitivo do que tem na Fazenda para os leilões, para as ofertas, né Juliano? É isso aí, no ano passado, retrasado, em 2019, a gente participou do Integra Nortão. A gente pegou o prêmio de Macho e Fêmea Nelore de segundo lugar, do cruzamento, perdão, do Macho e Fêmea. Em 2020, a gente fez o primeiro lugar Macho Nelore, no Integra Nortão. E no final do ano, no Capital do Nortão, a gente fez o Macho em primeiro lugar, Nelore, e a Fêmea em segundo lugar, Nelore, também. E foi uma pequena amostra do que a gente vai ofertar no dia 27 agora. É, porque a gente tava falando bastante desse aperitivo, o pessoal gostou demais da conta. No dia 27, então, agora que vocês vêm com força total, eu vou te falar o negócio, né? Sucesso total, né Juliano? É isso que a gente espera, né? O trabalho aí de, pra quem vende um bezerro, o trabalho aí de 20 meses atrás, quando começa lá na inseminação. E agora a gente vem, a colheita é a safra do bezerro, né? Daqui a pouco tem a da soja também. A fazenda também que é reconhecida a nível estadual no Prêmio Famato em Campo. Olha que bacana! Recebeu esse prêmio em 2017 como referência de inovação no norte do Mato Grosso. E se tratar da fazenda pioneira na integração, lavoura e pecuária também. Show de bola! Vamos fazer o seguinte então, Juliano, pra gente encerrar esse nosso bate-papo. Faz aquele convite ajeitado pro leilão do dia 27. Dia 27 de janeiro, na tela do canal do Boi, pela Ricardo Nicolau Leilões. Primeiro Boi em Pauta, edição especial Fazenda Platina. Convidados! Mais de mil animais! É isso aí, pessoal! Vem com a gente! Um abraço! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho